Bug de gente pulgada do que um Sim É igual a... Calcira não tem Ah, não! Não acredito, velho! Que foi só eu falar Só porque ele falou Terceira pessoa É... É... Vai dar uma kickflap Viu? Olha o vivão! Olha o vivão! É isso aí... Depois é só despertar Ah, meu Deus do céu, velho! Caralho! Reloading! Bomb do ar instalado 10 segundos para a inserção Reloading o novo magazine! Top 4 está localizada na bomba Precisa se engajar É a espalha da justiça, porra! Respeita! Com qual era que eu aplico a justiça nos bandidos? Porra! Ou nos inimigos aqui, no caso do jogo Só dando a fatiada Camerão está presente! Tem player, rapel... Na bomba B Dois Subiu para cima Tem um garagem, amiga! Tem um garagem, amiga! Tem um garagem! Tem um garagem! Vai cá! Tem um garagem embaixo! Tem um garagem embaixo! Tem um cotigo! Eu estou à direita, amiga! Ele sabe que tem! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Hum... Foi quase! Foi quase! Tá bom! Janela de frente contigo, Raptor! Quebrou! Eu estou à esquerda agora! Eu vi! Tá lá ainda ele! Tá na janela da esquerda! Desculpa! Desculpa! Reloaded! Preciso de vida, DBA! Calma, vou te dar! Fica bem pra cá! Um pouco pra esquerda! Aí! Ela vai entrar nessa janela roxando aqui! Que louco! Tem dois na janela do Raptor! Aí é o 1! Estou pegando o rapel atrás do Raptor! Estou na janela atrás do Raptor! Será que vem entrando aqui? Tem um marcando essa janela da esquerda ainda! Não! Porra! Não entra o HS! Que bosta! Entrou, entrou! Entrou no DBA! Entrou! Ah! Entrou dentro da... Cara, a gente entra, daí é bom! Dentro da B tinha um... Descada! Descada! Ah! Meu corpo caiu! Meu corpo caiu! Meu corpo caiu! Calma! O outro tava na B! O outro tava na B! Peraí um cara também Peraí, peraí Ele tá na B Eu acho que ele tá na D Não, tá na esquerda Tá na esquerda Tá na esquerda, ele tá lá fora Tá na varana, tá na varana Porra mano Confia no Zorro mano